Rapaz, esses caras que são bancados pelos coroinhas e pensam que a gente não sabe Ó, eu vou contar como é que tá sendo Tá bom? Vai! Fala pra mim, vai, fala pra mim Quem foi que bancou as suas férias em Paris? Fala pra mim, vai, fala pra mim Quem é o tonto da lancha, o tonto do jet ski Pra pagar todo esse luxo e toda a ostentação Vé! Cê tá pro véi que tá com a bengala da mão Cê tá pro véi que tá com a bengala da mão Cê tá pro véi que tá com a bengala da mão Cê tá pro véi que tá com a bengala da mão Papá ancião Papá ancião só pra postar com tudo Tá pro véi que tá pro véi que tá com a bengala da mão Cê tá pro véi que tá com a bengala da mão Toda lancha, o todo do jet ski Pra pagar todo esse luxo e toda ostentação Cê tá pro véi que tá com a beigala na mão Cê tá pro véi que tá com a beigala na mão Cê tá pro véi que tá com a beigala na mão Cê tá pro véi que tá com a beigala Olha o véi, olha o véi, olha o véi Tá ali que 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 tá Você tá por véi que tá com a brigada, vamos Você tá por véi que tá com a brigada Papá ancião, papá ancião só pra postar foto do Instagram Do pala de carrão, papá ancião Papá ancião só pra postar foto do Instagram Do pala de carrão, papá ancião Papá ancião só pra postar foto do Instagram Do pala de carrão Alô Pidobinha, respeita a dublagem Respeita o ouvido, rapaz Respeita o vovô russo, tá ligado? Alô Gabriel, RG, paredão Patrick, paredão, demolidor Talk to me, baby